Quando eu cheguei, há 28 anos atrás, que eu queria um banho familiar e não encontrei aqui. Então resolvi abrir um e fiz do meu gosto, que agradasse as famílias que viessem com suas crianças, né, para um local próximo da cidade aqui, distrito industrial 2, bem prestinho. Aí eu digo, rapaz, a única opção é fazer frente e construir um, porque eu não achei aqui em Manaus, entendeu? Os banho mais eram em garapé, no rio, aí a gente chegava, era muito misturado, mas eu digo, vamos fazer um negócio mais lento e calmo. Aqui é um ambiente de piscina de água natural, é um ambiente familiar, fica próximo de Manaus, Nós temos uma piscina aqui para crianças, adultos, e nós solucionamos aqui de 8 horas da manhã às 17 horas da tarde. Nós temos uma criação aqui de Matrinchã, nós temos a criação de Pirarucu e alguns, Tracajá, Tartaruga, que é muito visitado pelos públicos, por exemplo, pelas crianças, né. Essa é uma atração à parte que chama muito a família, né, principalmente as crianças, que tem pessoas que na cidade não conhecem esse tipo de animais. Aqui é um lugar maravilhoso, a gente tem contato com a natureza, nós temos o restaurante, temos o chalézinho, que é para pernoite, também temos as piscinas, aí conforto e segurança para os nossos clientes. A comida é maravilhosa, quem experimentar nunca mais vai esquecer do Kishito. E aí